Música Olá amigos, está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos que mexem com o cotidiano da população de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, à noite recebemos um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os termos aqui propósitos. E como o Brasil está vivendo um momento conturbado aí, principalmente na sua economia, hoje nós convidamos o Claudio Fernando, que ele é consultor financeiro e manja muito de muitos assuntos que mexe aí com o bolso da gente, principalmente o Claudio Fernando vai conversar com a gente aqui já, já depois daquele intervalinho comercial, que é rapidinho. Fica com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas as suas obras. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções, do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos, estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções. O tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Amigos, vamos dar início, então, à entrevista, como eu falei, hoje com o consultor financeiro, Cláudio Fernando. Obrigado, Lugar. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Cláudio. Agora, esse ano de 2015, com essas mudanças todas na economia, acho que nós vamos ter muito o que conversar. Vamos ter sim, Valdir. Obrigado por poder participar do seu programa. Parabéns pela audiência. E 2015 já começou com o Turbado. Tivemos uma mudança aí no cenário econômico. As pessoas passaram a participar. O presidente do Bradesco veio assumir essa carteira. É uma carteira muito importante. E é a ONU que promete, se souber, cuidar do dinheiro. Essa movimentação econômica toda em Brasília, muita gente acha que não tem nada a ver, mas mexe diretamente com o camarada que está passando agora pela Tiago Ferreira ali, para programando, comprar uma televisão, comprar alguma coisa. Qual é o reflexo direto disso, numa linguagem bem prática, para o telespectador entender? De trás para frente, Valdir, isso vai mexer com a economia no sentido da geração de empregos. Porque se as pessoas pararem de consumir, aí a economia vai travar. Então o que acontece? Quando você tem uma alta taxa de juros, por exemplo, quando você tem uma elevação de imposto, aconteceu agora, tivemos o PIS e o COFINS, que eles tinham que captar dinheiro, eles castigaram o povo brasileiro em cima do PIS e do COFINS. Então quando você aumenta os preços dos produtos, você aumenta a taxa de juros para você poder financiar esses produtos, o povo não tem acesso ao produto. Aí o que acontece? As montadoras vão ter aquele imensidão de carros no seu pátio, porque não conseguem vender, porque no financiamento não ficou atrativo. Ou o preço do carro ficou caro por conta desse tipo de investimento. Isso também vai afetar o dólar. Porque o comerciante externo, que ele vem ao Brasil poder investir, ele traz o seu volume de dólar, com isso tem mais dólares no mercado, e dessa forma reduz o preço do dólar. Então quando você aumenta os juros, que nós estamos vivendo nesse momento agora, aumenta os impostos para poder compensar aquilo que o governo não tem, isso vai afastar o investidor externo, menos dólares no mercado vai elevar a taxa de dólar, vai elevar os juros, vai elevar os impostos, menos pessoas consumindo gera desemprego. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas toda essa movimentação em Brasília é para que isso não aconteça. Entendi. Por exemplo, quando o governo aumenta a tal da taxa Selic, muita gente pode achar que isso não interfere em nada, porque eles estão falando de uma taxa lá de 12%, 10%, 12%, mas cada meio ponto ali naquela taxa Selic, dá a impressão que é um rombo danado no bolso. É, representa muito, porque ela pode subir de 25% em 25%, meio e meio e um e um. Então quando se eleva essa taxa, os juros acompanham essa taxa. O juro real, esse que a gente vive na Tiago Ferreira. Isso, os juros que a gente vive na Tiago Ferreira, então a tendência é você diminuir esses juros e com isso você fomentar a compra, porque as pessoas terão mais acesso. Imagina que vemos no Brasil no ano de 2014, no finalzinho do ano de 2013, a compra de veículos sem entrada. Então vendemos horrores, vendemos muitos veículos. Só que depois que teve a retomada dos juros, o aumento dos impostos e o comerciante externo saiu do Brasil, gerando desemprego, tivemos um mar de inadimplência. Então o controle da taxa Selic vai controlar todos os demais. É uma missão muito complicada neste momento. Nessa hora, você diz, aquele boom, aquela bolha, cresce uma bolha, todo mundo sai comprando, começa a comprar, 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 mas sem muita noção do que vai ser o finalzinho da compra. Do que vai ser o finalzinho da conta. No final aconteceu isso nos Estados Unidos, na bolha imobiliária. Recordes que aconteceu nos Estados Unidos em 2010, 2009, quando os Estados Unidos, um presidente anterior ao Barack Obama, ele decidiu diminuir os pré-requisitos para a compra de casas, todo mundo comprou as casas, quando houve o aumento de juros e o desemprego, todas aquelas casas foram hipotecadas, o governo teve que tomar aquelas casas. As pessoas deixaram de consumir, porque entre trocar de roupa e pagar a casa, a preferência sempre vai ser pagar a casa. Dessa forma, deixaram de consumir, gerando mais desemprego. Toda vez que você deixa de consumir, você vai gerar desemprego. Quando você pensa, não vou comprar aquilo que estou habituado a comprar, vai gerar desemprego. Se você tirar o seu refleto de escola particular, você colocou a escola pública. Se 30 pessoas pensarem igual a você, você vai desfazer uma classe, vai desempregar cinco professores. Eles deixarão de consumir em outros mercados. E com isso vai gerando desemprego em cadeia. Por isso que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, na crise europeia, ele falou assim, que essa tsunami que estava na europeia, no Brasil não chegaria a minha marola. A frase dele foi uma frase de incentivo. Se você pensa em trocar o carro, troque o carro. Se você pensa em trocar a casa, troque a casa. Porque se o consumo parasse, aumentaria o desemprego, e teríamos um tremão maior. Naquele momento, deu certo. As pessoas continuaram consumindo. Agora com o governo novo, porque a gente fala que é o governo novo, mas que mudou da Dilma para a Dilma. A Dilma no primeiro mandato, ela se preocupou mais com a reeleição, ela escutava mais o partido, tentou aumentar os aliados. Agora no segundo governo, ela não tem mais reeleição, ela vai ser a mão de ferro que ela sempre foi. Talvez aconteça algo positivo, que não aconteceu no ano passado, que foi um ano realmente vazio. Por exemplo, essas promoções que às vezes surgem no intervalo dos programas, os comerciais, por exemplo, faça a sua compra, pode ser carro, pode ser um eletrodoméstico, um bem de consumo, mas faça a sua compra agora, compra agora, e comece a pagar em abril, comece a pagar depois da páscoa, essas coisas. Nessa compra, sempre tem um jurinho embutido, não tem? Sempre tem. O comerciante não vai, o empresário não vai deixar ficar tanto tempo sem receber, e não vai fazer uma promoção dessa se você não for bater um lucro. É, ele vai ter o seu retorno, às vezes ele está querendo queimar o estoque porque ele quer entrar com uma linha nova, às vezes ele, tudo está embutido, ninguém trabalha de graça, nem relógio. Se você não botar a bateria, ele não vai funcionar. Então, parte desse tipo de promoção tem algo embutido dentro daquele valor. Então, é bom a pessoa analisar aquele tipo de compra que ela está fazendo e tentar descobrir. Existem várias maneiras, mecanismos de descobrir se aquele preço é real ou se ele está fantasiado. Outro dia, eu fui ver uma promoção no Facebook porque o Facebook virou um portal de promoções. Aí, eu falei assim, olha, se você comprar uma passagem para Nova York, você ganha gratuitamente um iPhone. Aí, você vai olhar o preço, dois mil reais. Aí, eu pensei, Jesus, dois mil reais é o preço do iPhone. Então, nós estamos ganhando a passagem de ida, a passagem de volta e tudo incluso. Quando eu fui ler o regulamento, o regulamento não tinha a taxa de embarque. Então, a passagem, isso pelo hotel urbano, vou dar o nome aqui, a responsabilidade é minha, mas os caras, eles são muito sem vergonha nesse sentido. Eles trabalham realmente na maldade. Quando você vai ler o regulamento, a taxa de embarque custa mais dois mil e quinhentos reais. Então, você paga dois mil e quinhentos reais no regular, é o preço da passagem, o preço de embarque está à parte, mais dois mil e quinhentos reais. Mas, o que mais me deixou abismado, que o iPhone, assim, essa passagem, você tinha que comprar entre seis pessoas. Se eu comprasse sozinho, eu seria incluso com outras seis pessoas. E o iPhone seria dado para uma das seis pessoas. Ah, não é que promoção mais... Mas você tem que ler o regulamento inteiro para você poder ver. Então, é difícil, você fala, pô, estava tão barato. Se eles vendessem só as passagens, não desse o iPhone, já estaria no bom preço. Mas tinha gato polebre, sim. Nesse caso aí, está melhor procurar o seu Edgar da Estande de Bode. Semana passada, eu estive aqui dando uma entrevista sobre o mercado imobiliário e está vendendo um apartamento que quem compra ganha uma viagem para Miami. É mais negócio. É mais negócio. Mais negócio que o iPhone. Claudio, e com todas essas... Falar em inflação, muita gente, correção monetária, muita gente jovem pode até não saber o que a gente está falando, que era aquela correção quase que diária dos preços dos produtos. Mas hoje nós temos também isso de uma certa maneira, se você... Não sei se me permite convocar dessa maneira, embutida na questão dos juros. Quando você... É muito estimulado a comprar, comprar, comprar e acaba, por exemplo, utilizando cheque especial, utilizando um crediário com juros que chegam aí à estratosfera praticamente. Você tem cálculos... Se acompanha isso diuturnamente, praticamente? Todos os dias a gente acompanha o escritório que eu trabalho. Eu atendo 10, 8 pessoas dia, pessoas com problemas financeiros e quando você vai olhar elas caíram realmente numa grande pegadinha. O dinheiro, ele está perdendo o seu poder de compra. Mas isso não chega nem próximo daquilo que o banco vem cobrando. E vale ressaltar que isso só acontece no Brasil. Nos países de primeiro mundo o banco não faz como eles fazem aqui no Brasil. Por exemplo, você vai ter uma inflação aí no ano de 2014 em torno de 9%, 9.000%. Isso quer dizer que se você tem R$100,00 em janeiro, você compra com R$100,00 uma série de produtos. Quando for em janeiro deste ano, você vai precisar de R$109,00. Estou falando de inflação real. Antigamente, nós tínhamos a inflação galopante, quando você tinha todos os dias a remarcação de preço. Só que o banco possui vários produtos. Então ele possui produtos com garantia, sem garantia, com facilidade de retirada ou não. Hoje o empréstimo com garantia está 2% ao mês, mas a inflação está 0,6%. A inflação não bate 1%. Ela está um pouquinho acima de 0,5%. Mas o financiamento de carro está 2,5%, 2,2% ao mês. Se você pegar um outro dado importante, você vai pegar o cheque especial. Em 2014, o cheque especial teve 200,6% de juros. Do primeiro dia até o último ano. Até o último ano. Então você vai falar assim, o ano todinho nós tínhamos 9% de inflação e o cheque especial teve 200,6%. É, foi isso. Porque é um produto que o banco tem. Eu estou falando do cheque especial que gira na casa de 8%. O cartão de crédito foi 18%. Só que o cheque especial de cada 10 pessoas, 9 possuem. Só a poupança não dá cheque especial. Todas as contas correntes no Brasil têm cheque especial. E esse produto ele é colocado lá de forma que você venha consumir e você pagar os juros. Ou seja, se eu estou devendo para o banco 100 reais no mês de janeiro, eu vou fazer uma conta hipotética porque é juros sobre juros. Eu necessitaria de 206 reais para poder pagar aqueles 100 reais negativos. De fato, você deveria a mais de 10 mil reais. Por isso que as pessoas nos procuram porque elas querem saber como é que eu consigo resolver isso. Então existe mecanismo jurídico para você poder resolver isso. Ou até mesmo alertando o banco. Olha, você fez uma cobrança devida aqui, você não quer fazer um acordo extrajudicial? Eu faço um laudo extrajudicial e demonstro que houve o erro. Porque o banco ele é muito inteligente. Quando o banco vê que você tem ciência de que você foi enganado e que você vai procurar a justiça, o banco ele corrige. Quando o banco ele trabalha com você e ele percebe que você não vai brigar por aquilo, ele aumenta mais. E ainda contata aquelas empresas de terceira linha que ligam para o cliente e ainda ofendam o cliente. Sabe, chamam o cliente de caloteiro, ligam para o vizinho. Eu tenho um cliente que o banco não conseguia mais falar com ele, ligou para o vizinho. E você pode dever. No Brasil você pode dever. Tem uma frase antigua, eu devo, eu não nego, eu pago quando puder. Agora, impressionante, Valdir, que não vou nem colocar de dez, a cada cem pessoas, noventa e nove pessoas não querem dever. Elas passam a dever pela fórmula matemática que o banco utiliza para poder cobrá-los. Imagina, dos exemplos, sabe quando foi a última vez que isso aconteceu foi em 1999. Em 1999 ultrapassamos os 200% de juros de rique especial, que foi 204%. Em 2014 nós tivemos 200,6%. Então, é um produto que o banco tem e que o banco te empurra para esse produto para você poder pagar mais juros mesmo. E como você falou do jeito que é feita a cobrança dá saudade até do agiota, né? Dá saudade do agiota. é uma coisa também que me assusta. Porque o agiota, em média, cada agiota tem uma forma, é irregular, né? É ilegal, a agiotagem no Brasil é ilegal. Mas como é que funciona a agiotagem? O cidadão comum, eu, você, Valdir, que não somos bancos, só podemos emprestar dinheiro para o Ivan, para o pai, e para o vizinho na taxa de 1% ao mês. Se passar de 12 ao ano, você é agiota, vai preso. Então, em tese, aí o agiota aplica lá os seus 10%, que realmente é um verdadeiro absurdo, que dá 10 vezes mais do que o permitido para o cidadão comum. Mas o banco cobrou 200, porque o agiota ao final de 12 meses, você deveria para ele 120%. Você colocaria 10% ao mês, você deveria para ele 120%. Então, no banco, você tem 200%, a atividade é ilegal, mas dá saudade do agiota realmente. O cheque especial que muitas vezes a gente confunde, muitas pessoas confundem e acabam incorporando a uma renda, uma renda fictícia. Exatamente. Aquele limite do cheque especial, ele acaba sendo incorporado aquilo que a pessoa supostamente pensa que tem, na verdade. É esse dinheiro que ele vai se arrepender de ter gasto no final do ano. E alguns bancos fazem isso. Eu achei impressionante que eu fico convidado para trabalhar no banco de rede. O banco falou assim, Cláudio, por favor, para de fazer laudo contra esse banco, o banco vai te contratar. E eu fui para a entrevista do banco, fui conhecer o sistema do banco, certamente o banco mais famoso do Brasil. Lá no Jabaquara. Fui até o Jabaquara. Chegou lá, tinha um grupo de psicólogos que eles ouvem as ligações. E tem perfil. Então, esse perfil de cliente, você não faz acordo porque ele vai te pagar. esse perfil de cliente, você tem que realizar o acordo. Então, uns você não faz acordo, outros você faz o acordo. Então, o banco, ele tem um modo operante para poder lidar com esses clientes. Sabe assim, é um absurdo o que esses bancos fazem. Então, esse banco, ele liga para você e ele consegue medir exatamente aquilo que você está fazendo, exatamente aquilo que você, o receio que você tem. E ele trabalha em cima desse seu receio para poder aplicar esse tipo de taxa exorbitante e desvirtuar o mercado. E como é que ficou o processo de seleção? Você desistiu? Aí eu desisti do processo de seleção porque eu fiquei assim, horrorizado. Porque, confesso, Valdir, que o salário era muito bom. Então, ele falou assim, não, você vai parar de oferecer cálculos contra o banco, o banco vai te pagar um X por mês, muito mais do que eu ganharia trabalhando. E você vai ajudar o banco a entender isso. dentro do processo seletivo, quando eu vi que o banco, ele tinha a maldade mesmo. Incrível, Valdir, quando você vai comprar um carro, você vai pegar um empréstimo, ele fazia uma pergunta para você, olha, vem cá, você tem um segundo grau? Você tem um primeiro grau? Você tem faculdade? Tudo aquilo interfere se ele pode colocar em você uma taxa alta ou uma taxa baixa. O número de televisões que você tem na sua casa interfere. Quantas TVs você tem na sua casa? Então, eles têm um dado estatístico deles, por exemplo, o cidadão que tem três TVs em casa, um em cada quarto, mas na sala. Ele é mais propício a conhecer os direitos dele do que aquele cidadão que tem apenas uma TV na sala. Entendi. Porque ele vai concorrer com a esposa para poder ver a novela. E em algum lugar da casa está passando o assunto cidade, por exemplo. Em algum lugar da sala está passando o assunto cidade, está passando um processo contra banco. Então, quando eu vi que os menos favorecidos eram os que pagavam os maiores juros e o banco tinha a intenção de poder fazer isso, aí eu pensei, né, Valdir, mais vale o meu dinheiro suado do que esse dinheiro... Logicamente, estou brincando com relação a estar passando o assunto cidade, porque o Claudio Fernando também pode ser encontrado também no telejornal. No telejornal da Guarda TV. E no site que aparece de vez em quando a barrinha, no CFA, que é a empresa que ele possui de cálculo. Você, inclusive, ali tem acesso a uma calculadora virtual. Tudo isso que a gente está falando aqui, brincando, conjecturando, né? Na hora de fazer uma compra, se você quiser, na hora da compra, hoje em dia até todo celular tem uma calculadora, tem acesso à internet, você pode entrar no site, o endereço é CFA. É www.cfasoluções.com.br E fazer ali o seu cálculo na hora e verificar se por acaso você não está sendo enganado. Se não, pega o telefone e liga direto. Colocamos lá a calculadora do cidadão, né? Então, a pessoa vai comprar um carro. Será que o juros é correto? E existem bancos que fazem isso de forma correta. Então, colocamos lá a calculadora que a pessoa consegue fazer isso. Estou terminando de desenvolver agora uma calculadora para a pessoa saber se será que eu recebi o valor da aposentadoria correto? Contribui 30 anos, 35 anos, trabalhei esse período. Será que ganhar esses mil reais é correto? Então, eu estou desenvolvendo até o meio do mês, também extra no ar. Então, hoje, a ideia da CFA Soluções é colocar calculadoras para que as pessoas possam realmente fazer os cálculos antes. Porque se o cidadão estiver informado, ninguém mais engana ele. Tá certo. O programa da sociedade vai fazer um pequeno intervalinho comercial. Nós voltamos já. No segundo bloco, o Claudio vai explicar para nós como é que ele chegou à conclusão de que a passagem do transporte coletivo de Guarujá deveria ser mais baixa do que a praticada atualmente. Voltamos rapidinho e fiquem com a gente. cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Maria as Produções. Do nascimento mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Maria as Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória. registrando os melhores momentos da sua vida. Maria as Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas as suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento, resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri, telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidário, hoje com esta entrevista divertida e esclarecedora aqui com o consultor financeiro Cláudio Fernando Aguiar. Cláudio, que todos os conhecem aí do programa, do telejornal da Guadalu TV, suas participações aqui na emissora e também a calculadora virtual que mantém no site www.cfasoluções.com.br onde você pode ali, na hora que estiver fazendo a sua compra, como a gente brincou aqui no primeiro bloco ali, que vai passando, deu aquela tentação de comprar uma TV nova ali na Checa Vieira, dá uma olhadinha no site primeiro para ver se os juros não estão sendo abusivos, que é um serviço prestado aí para o internauta como um todo, do mundo inteiro, mas mais especificamente aqui para o consumidor de Guarujá. A gente estava falando do primeiro bloco daquelas medidas todas econômicas e a gente acabou não falando das mudanças que foram feitas na área social, por exemplo, seguro-desemprego e as questões também ligadas à licença médica. É bom o trabalhador também, lógico, a gente está sempre falando do local, do trabalhador da cidade, ficar atento aí com relação a isso para não sofrer um prejuízo. E também as empresas que acabaram sendo, desculpa, sendo oneradas mais em pouca. Sendo oneradas, no caso do afastamento médico que passou de 15 para 30 dias, então antes o trabalhador ficava 15 dias, a partir daí ele ficava por conta do INSS. Hoje o empresário ele vai ficar com 30 dias por conta dele, ele vai ter que pagar. Agora isso afeta muito na área econômica porque isso espanta o investidor externo. Porque o investidor externo ele faz aqueles escalos assim, vou para o Brasil, vou montar uma indústria no Brasil, vou montar a Hyundai no Brasil, vou montar a Ford no Brasil. Como é que funciona lá no Brasil o afastamento? No caso de gravidez, de acidentes, então é uma coisa muito complexa, por quê? Hoje ele vai fazer a conta, ele vai fazer uma média, quantas pessoas eu tenho lá afastadas por doença? Ah, eu tenho 200 pessoas afastadas por doença, é uma estatística para cada 3 mil funcionários. Então ele já tem que incluir esse prejuízo dele, esse custo que ele vai ter de ter que bancar o trabalhador não mais 15 dias, mas sim por 30 dias dentro do produto dele. Então isso vai espantar o investidor externo, por um lado ajuda o empresário porque acaba com determinadas fraudes, para você conseguir realmente uma texta do superior a 15 dias vai ter mais dificuldade, porque você vai ter que ter algum tipo de problema, mas no caso que o trabalhador realmente tiver esse direito, você vai ter que pagar 15 dias mais. a mesma coisa se aplicou no seguro-desemprego, hoje você tem que estar trabalhando 18 meses. Antes com 6 meses você saía e tinha um X parcelas. Hoje para ter essa mesma coisa de parcelas você vai ter que trabalhar 18 meses. No caso para o empresário foi melhor porque existem todo tipo de trabalhador, mas tem um trabalhador que após 6 meses ele se sente garantido por mais 3 meses e não dá o devido valor para a empresa. Mas por outro lado a pessoa que foi mandada embora porque realmente a empresa necessitou mandar ele embora com menos do que 18 meses ele não vai ter mais o seguro-desemprego e isso vai esfriar a economia porque a pessoa não terá a parcela para poder consumir no mercado e desta forma diminuindo o consumo e aumentando o desemprego. Exato. Durante a campanha eleitoral colocou-se tanto medo no eleitor com relação a possível ascensão do Banco Itaú ao controle da economia agora nós vamos ter que torcer o rabo para aguentar esse governo do Bradesco porque o Levi trocou o Itaú pelo Bradesco trocou o Itaú pelo Bradesco e o Itaú estava financiando a Marina mas em nenhum momento foi dito que o Bradesco estava financiando a Dilma. O final das semanas mesmo. Claudio, eu queria te provocar uma questão mais local mais ligada aqui ao cotidiano da cidade. A temporada está fervendo o sol a cidade cheia cada final de semana logicamente as pessoas vêm aqui para usufruir as belezas da cidade e acabam sendo surpreendidas com armadilhas perpetradas por alguns péssimos comerciantes não estamos aqui generalizando justamente tem que se dissociar separar o joio do trigo tem ótimos comerciantes mas tem aqueles péssimos que acabam praticando preços abusivos por exemplo cobrar consumação mínima em quiosque e também serviço taxa de serviço essas coisas isso logicamente que é um assunto mais afeto ao PROCON mas eu sei que você também milita nessa área também e tem opiniões importantes também com relação a isso eu fiz um bloco aqui na Agorotv eu fiquei muito muito triste eu fui na Praia da Pitangueiras e dentro na Praia da Pitangueiras dentro de um restaurante naquela região ali na beira do mar eu pedi uma água e quando chegou a conta eles cobraram dessa água 12 reais mais 10% de consumação no restaurante eu vim aqui com aquele isopor porque a pessoa ela realmente tem que ir com isopor e é realmente um péssimo comerciante é uma pessoa assim você não pode cobrar o serviço daquilo você não pode cobrar a taxa mínima você pode cobrar os 10% que pertence ao garçom que é o rateio do garçom agora eles aplicam preços altos para poder justificar e interessante que esses mesmos comerciantes eles voltam depois de poder fazer manifestação na época de inverno junho, julho, agosto dizendo que essa gente está parada mas no entanto neste momento que o turista ele quer vir à cidade ele não pode vir à cidade você fala como Praia Grande tem gente porque você vai na Praia Grande e você consegue beber a sua cerveja o seu refrigerante e comer com um valor digno e justo e aqui você não consegue por isso taxa de serviço 10% do valor em quiosque um serviço pressivamente prestado ainda cobra 50 reais numa porção de batata 12 reais numa porção de água eu tive que vir aqui incentivar que as pessoas levem realmente seu isopor não é desmérito nenhum você levar o isopor porque quando você senta lá e você consome você é o maior incentivador para que esse tipo de comerciante permaneça na cidade e muitos deles por incrível que pareça eles não são da cidade eles descem a serra para poder fazer esse tipo de comércio no veraneio eles contratam as pessoas vão embora sequer recolhem de trabalhistas não recolhem impostos nas cidades muitos são das cidades mas a grande maioria não é da cidade numa cidade que ela é portuária numa cidade que ela é turística é uma cidade que nós temos a indústria a 30 quilômetros daqui nós temos uma projeção de retroporto que são produtos que você pode fabricar aqui você vai hoje na Holanda você vai hoje em países ricos a indústria está próxima do porto de forma que você diminua o custo do produto na hora de você exportar e assim o seu país fica competitivo então nós tínhamos tudo para que o comércio municipal fosse um comércio bom que fosse explorado pelas pessoas da cidade mas não está acontecendo e ainda por cima esses preços altíssimos eu por exemplo não pago os 10% porque eu não sou obrigado eu pago se eu me sentir bem servido mas realmente é uma irregularidade é uma briga milenar esse negócio de levar o isopor o cooler para a praia muita gente tinha preconceito antigamente que era aquela coisa farofa farofeiro mas não é vergonha nenhuma não eu levo minhas duas cadeiras de praia levo meu coure refrigerante levo lá o sanduíche natural não precisa ser frango pode levar o frango desfiado junto da maionese que ninguém vai perceber que ali tem frango mas realmente é um grande desrespeito esse tipo de coisa e tem que atuar o Celso Rousseau não trabalhou muito contra isso eu ia entrar justamente nesse assunto conclua que depois eu falo o Celso Rousseau aquilo que não prevê no Guarujá o Procon ele é muito atuante a gente não pode eu acho que o Procon do Guarujá é um dos mais atuantes do Brasil não estou falando que a prefeitura é boa não porque a capacitação na cidade é uma derrota tanto que as pessoas descem a serra para poder vender na cidade porque nós não temos um sistema de capacitação profissional decente nessa cidade agora por outro lado o Procon é muito atuante o Procon trabalha o Procon bate de porta em porta o Procon atua então é esse trabalho que o Celso desenvolveu há muitos anos ajudando junto ao Código do Consumidor também foi herdado aqui o China do Procon por exemplo acabou se elegendo o Celso com esse trabalho dele teve essa votação estrondosa de um milhão e meio de votos defendendo o Consumidor que é o Consumidor que mantém a cidade mantém o Estado mantém o país funcionando porque quando ele consome ele gera emprego quando ele consome ele gera impostos e com isso as pessoas continuam trabalhando e o governo não tem onde tirar agora realmente alguns comerciantes do Guarujá não são todos não inclusive aqueles da hora da praia eles acabam com a economia porque o preço deles é exorbitante como você disse depois no meio do ano vem reclamar que a cidade está parada está parada que não tem eventos está faltando um centro de convenções está faltando uma série de coisas e muitos deles sequer são da cidade por causa de capacitação dessa pessoa de São Paulo essa história do Russomano que você falou que eu lembrei que eu ia te falar justamente pelo trabalho que você já desenvolveu junto com o Russomano parcerias que vocês ainda mantêm e houve um fenômeno eleitoral muita gente chamou de fenômeno eleitoral mas que a gente também pode qualificar como uma tomada de consciência o Celso Russomano se notabilizou até hoje se notabiliza pela defesa do consumidor e isso é a consagração dele eleitoral foi a consagração de um direito que o consumidor vem adquirindo ao longo do tempo exatamente porque o consumidor ele sempre foi maltratado que é difícil eu brigo muito com isso é muito difícil você brigar contra banco porque quando você pega empréstimo você também é um consumidor porque o produto do banco é o dinheiro mas sabe por que você não consegue brigar contra banco você consegue brincar contra a empresa o A, o B ou o C porque até onde vai o seu braço Valdir quando você vai falar por exemplo o Banco Itaú o Banco Itaú tem uma taxa de juros para alguns produtos que é exorbitante no Brasil se alguém praticar o dobro dos juros do outro banco é juros abusivos você consegue reverter o valor dos juros todos os bancos combinam quer ver isso? pega o seu cartão de crédito concorrentes só que se eu falar aqui na Goro TV legal, eu consigo vai falar na Globo você não consegue porque o Itaú deixou lá com o Luciano Ruck 10 milhões de reais o Santander deixou lá mais 5 milhões de reais de anúncio então como é que você vai falar que o banco não pratica o código do consumidor respeitando o consumidor dentro daquilo que foi contratado por uma pessoa que dá 10 milhões de reais na sua agência agora quando você fala do comerciante pequeno você tem mais prazer de você poder bater porque o meio de comunicação ele divulga os grandes então o Celso fez esse trabalho dentro onde o braço dele coube até onde ele pôde bater e deu super certo porque as pessoas passaram a conhecer os seus direitos passaram a exigir os seus direitos e com isso teve que qualificar o mercado porque o comerciante que entrega um produto estragado hoje ele sabe que ele vai ter sanções só que infelizmente o comerciante ele é esperto ele eleva o preço cobra 40 reais 50 reais numa porção de batata aqui no litoral achando que está fazendo um bom negócio mas na verdade ele está espantando o nosso cliente está matando a galinha dos ovos de ouro dos ovos de ouro Cláudio como anunciamos no finalzinho do primeiro bloco como é a questão do transporte coletivo rapidamente que o nosso tempo também já está estourando mas como que nós como que você chegou a esse cálculo de que a passagem de ônibus deveria custar 2,60 e não 3,20 Valdir existe uma fórmula matemática e o legal da fórmula matemática que é assim ela é patrimônio mundial todas as fórmulas matemáticas e matemática é ciência exata por isso que eu gosto muito superito em cálculos judiciais faço superiças trabalhistas tributárias faço superiça previdenciária cível e eu gosto de fazer isso porque não tem o que discutir você botou no papel você tem que valer e o interessante do cálculo nunca fui batendo essa questão do transporte mas o aumento me chamou a atenção fazendo um pequeno rascunho lá me chamou a atenção sobre o valor chamei o Claudinho Rodrigues que é uma pessoa que está há anos falando sobre isso um entusiasta arquiteto uma pessoa inteligentíssima e eu falei assim Claudinho de tudo o que eu fiz eu cheguei nesse cálculo aqui por quê? quais são as vertentes dessa fórmula? o número de quilômetros que os ônibus andam versus o número de pessoas que andam no ônibus versus o custo efetivo total da empresa Valdir você não acha a translitoral eu deixo aqui um desafio a translitoral dizer qual é o seu custo ele não informa qual é o seu custo só que por outro lado ele dá lá a informação que a gente precisa que seria o valor da taxa que ele gostaria de cobrar que seria 3,20 então você faz uma regra de 3 e você acaba baixando o custo ele por quilômetro que dá 5 reais e 70 centavos então isso quer dizer que a cada mil metros que aquele ônibus anda ele está dizendo que ele jogou 5 reais e 60 e poucos centavos no ar e aí ele diz lá que no ano de 2014 que ele sempre utiliza o ano de 2014 nós vendemos 2 milhões de passagem nesse período quanto mais pessoas andarem de ônibus porque o ônibus ele tem um custo para andar com 10 pessoas e praticamente o mesmo custo para andar com 50 pessoas então 50 pessoas aumentam então algumas linhas dão prejuízo e outras linhas dão lucro então ele diz lá que nós vendemos 2 milhões de passagem só que no ano de 2000 nós vendemos 2 milhões e meio de passagem a população do ano de 2000 para o ano de 2014 quase que dobrou exatamente a população do Guarujá quase que dobrou e o número de passagem de ônibus vendidas diminuiu em meio milhão meio milhão de pessoas andam a menos de ônibus lá 15 anos depois e 14 anos depois 14 anos depois a população dobrou e a quantidade de passageiros diminuiu diminuiu e meio milhão de pessoas realmente é um número muito alarmante aí quando você vai nas cidades que praticam isso que a prefeitura realmente fiscaliza nesse sentido as catracas são lacradas e existe uma fiscalização de 10, 15, 20 pessoas no Guarujá tem uma pessoa só fazendo a seleção uma única pessoa no Guarujá faz essa fiscalização das catracas sendo lacradas ou não de pessoas que passam por ela afirma aqui que as catracas no Guarujá não são lacradas então desta forma eles diminuíram eles deram o número de quilometragem correto eles passaram isso não informaram o custo deles e diminuíram o número de pessoas que andam de ônibus para poder justificar os 3, 40 quanto menos pessoas a gente de ônibus maior vai ser o custo da passagem porque eles tem que ter um lucro para isso peguei os dados de 2 mil que é a única vez que a versão Guarujá deu lá realmente o seu custo a quilometragem as catracas na ocasião elas eram lacradas se você pegar a evolução econômica do mercado de lá para cá a nossa passagem de 1,90 nós temos um reajuste de 2,60 não os 3,20 que eles aplicam então simplesmente eu fiz um cálculo atuarial que eu acho que esse cálculo atuarial deveria ser respondido não acredito que isso era respondido porque o Claudio Rodrigues que ele é o idealizador dessa briga é o cara que mais brigou sobre isso só o matemático mas ele brigou por isso muito mais do que eu nunca teve resposta ele foi secretário participou do governo inclusive saiu porque brigou contra esse tipo de coisa que acontece na cidade que inclusive foi a bandeira da prefeita na ocasião uma passagem justa uma passagem correta de repente a transitoral se torna um grande parceiro da prefeitura porque a fiscalização não acontece na cidade o contribuinte o passageiro paga uma passagem cara por esse serviço ridículo porque a lei de mobilidade urbana e transporte público proíbe ônibus com a idade que nós estamos utilizando aqui temos 30 ônibus acima da idade aqui aí fica com essa ilusão de de wi-fi que na verdade o wi-fi deveria ser colocado nos pontos de ônibus porque você fica mais tempo no ponto de ônibus aguardando ônibus do que fazendo a sua viagem essa é boa então não ponha o wi-fi no ônibus por favor ponha o ponto de ônibus porque é lá que o cidadão fica e justifique esse valor que realmente é exorbitante então é um cálculo muito simples de se fazer mas infelizmente a população vai ter que pagar porque temos uma empresa no Guarujá esse assunto transporte coletivo vai estar em pauta nos principais veículos de comunicação pelo menos naqueles que se que se portam como sérios porque o ano de 2015 é importante nesse aspecto porque é o ano que a cidade deve discutir o seu modelo e logicamente uma nova licitação que pode renovar o contrato com a empresa quando a gente fala aqui do serviço de transporte coletivo a gente não está falando de empresa A empresa B a gente está falando de um serviço público que deve ser oferecido de forma eficiente e quando a gente fala em serviço público a gente está falando logicamente nas autoridades públicas que devem permear aí sempre pela defesa do interesse do cidadão não de empresa A ou de empresa B e esse ano de 2015 será importante no sentido que o processo licitatório vai ou renovar o contrato com a empresa já existente já presta ou contratar uma nova e o cidadão deve participar disso porque pelo menos duas vezes por dia o cidadão pega ônibus queria te agradecer pela entrevista mas nós estamos no finalzinho eu que agradeço Waldir pela oportunidade pela sua finalização estou sempre à disposição e parabéns mais uma vez pelo assunto cidade que é um excelente programa obrigado Cláudio obrigado a você pela audiência voltamos amanhã com um novo assunto cidade uma boa noite a todos hoje eu � 한번 a ol o 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 ouh o o Obrigado.